Então a palavra é do doutor Roberto Zebalos, queremos ouvi-lo ao gosto. Os que tratam o coronavírus como cabo eleitoral, eles sempre destacaram no Brasil o número de mortes, nunca nem mencionavam o número de recuperados. Agora, os jornais ficam publicando a seguinte notícia, aumentou o número de internações na Inglaterra, jogadores contaminados e não mencionam, não informam que não houve morte alguma, nenhuma. Não dão o número de mortes, eu quero saber quem morreu por causa dessa variante, é isso que eu quero saber. A letalidade é baixíssima se é que existe, não sei. Os jornais também não informam. Aliás, os jornais pararam de dar, naquele consórcio que o Guilherme já analisou, pararam de dar números sobre o Brasil. O Estadão não deu ontem, pararam agora, mas não acabou a pandemia, está perigosa, vamos lá. O Randolph, a gente não se livra dessa voz de castrato, não consegue, ele volta. Aliás, há um vídeo circulando na internet, em que ele fala sobre a festa dos picaretas a cada bacalhoada do Aziz. O bacalhau do Aziz, o bacalhau do Aziz, não deixem de ver, porque vocês vão ver como é que ladrão age quando... E picareta, né? Vigarista age quando se reúne. Vacinação de criança era dispensável no começo da pandemia pela ciência. Os cientistas, os que ouvem só a ciência e a saúde, diziam que não era necessário, passou a ser agora. Então era fake news antes ou é fake news agora? Alguma fake news existe aí. Eles já estão querendo passaporte vacinal até para beber de colo. Mas o passaporte não impede a transmissão, nem a infecção das pessoas. Eu vi um vídeo de passageiros, de cruzeiros aí já suspensos pela Anvisa, e eles dizem, olha, todos apresentaram o passaporte vacinal e fizeram o teste. E houve o surto. Então para que serve o passaporte vacinal, essa bobagem autoritária? Antes duas doses bastavam, agora são três. A vacina da Johnson, a Janssen, era uma só, agora já querem duas. Então eles estão perdidos desde o começo e dando palpite sem parar, né? Todo mundo é médico, até a Miriam Leitão. E no momento, eles acham que a solução é passaporte vacinal para criança. São umas antas, é isso aí.